E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Alex, vivo Caim Oliveira Desemez, em Portugal. Hoje é dia 23 aqui, vamos ver o São João do Porto e minha namorada Sara. Ela tá aqui a se arrumar, eu também vou terminar de me arrumar. Acompanha nós nessa viagem. Temos aqui o Nick, a Sara, minha namorada, minha princesa. A Nina, no seu arranhador. Estamos a terminar de se arrumar, ela tá pra botar o gloss. O gloss. Azul, cara. A S.O.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.G. As crianças com martelo, eles tem o costume de martelar a nossa cabeça, e eu não comprei o martelo deles, vamos tentar achar, me chamou junto a chica para dar para o pé. Chegamos ao porto, muita gente, muita gente mesmo, estamos indo para estacionar. Pois, fomos a um estacionamento privado, porque nas ruas não tem vaga, fomos a outro e enfim, achamos vaga. Mas estacionamos lá no quarto, não dá, abaixo. Agora vamos tentar jantar? Pois, tentar jantar porque não está fácil, é muita gente. Eu estava a tentar reservar restaurante para jantarmos, mas não consegui, então agora vamos tentar a sorte. É isso. E isso é normal, as marteladas, eu tenho que aceitar. Não pode ficar com raiva não. E a primeira martelada está gravada. Então, ao mais vamos atualizar hoje. Achamos rápido a restauração para comermos. E foi o primeiro lugar que viemos, que foi o Tokyo Fish, que Sarah tinha visto, e já estávamos previsto a vir nele. A gente tem comida de apunho, de chinês, e então estamos mais próximos ao do centro, e a gente tem a minha vaga, e a próxima. E chegamos e tem muitas vagas mesmo. Temos muita sorte. Tchau, tchau. Primeira vez que o Alex está a comer pauzinhos. Ó, ó, está profissional já. Está bom? Acabamos a janta e estamos na busca do famoso martelo. Que a gente já levou muitas na cabeça. Lá vamos com marteladas e estamos nos abanando. Pois, temos que dar umas marteladas também. Olha aqui a malta dá martelada. Obrigado. Chegamos, estava tudo mais claro, e agora está tudo mais escuro, a noite seu. E agora está tudo mais escuro. Vamos lá. Está deixando aquecer, para o que vai primeiro. Vai, vai, vai. Olha, olha só 10. Tessarinha. Vamos à procura do martelo. Tem uma malaguinha aí, hein? Olha o tanto de balão, pessoal. Vamos animar a festa aqui com ele. Muita gente, muita gente mesmo. Sara já sabia que iria ser assim, já eu não. Estou impressionado com ele. Muita gente. Estamos na meta de ir até a arrebeira. Lá vai, está à beira do rio. Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o tamanho. É um beijo que eu quero. Olha o balão. Quero gravar uns olhos porque esse é melhor. Vamos lá. Agora a malta vai se ver comigo. Extreme terra. É isso mesmo. Agora vão se ver comigo. A primeira ritma. A segunda. Vamos lá. Obrigado, brother. Fazendo a maldade. Olha, olha, olha. Vacilão, nem vai esperar. Nossa, olha só como são os olhos. Macaranca. Agora eu estou descontando tudo. Agora eu estou descontando tudo. A cara de felicidade. Poxa, a primeira que levou a lapada foi ela. Vamos lá. Estamos a chegar, estamos a chegar. Olha o tanto. A gente está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma coisa que tenho que ser garantido. É com esse martelo agora. Eu vou botar o nome dele de Treme Terra. Porque a gente bate na cabeça e treme tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.